DJ Everton SC, queres então pega, vai dar o demanho Vá, 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 Vá 10 Puxa em fluentas, bur trato na tua cara Se tu é bandido eu sou pra mim não me amar Conde tu mora? Sem onde tu fica? Meu irmão, não me tira esse minuto barba A gente te ajuda com o meu oitão Fomei um natura, fiquei tranquilão Prontido, eu te faleci, eu te vergonha Enquanto tu habitava no meu colchão Passa de carro, cliquei com a maleta Desfuga, voado, cortei minha esquina Fica nervoso, mas pode chorar se fica